Faltam menos de 20 dias pro Black Myth Wukong sair e eu quero falar aqui pra vocês de coisas em geral Sobre o Black Myth Wukong que você precisa saber sobre o game antes de você comprar Ou só pra você ficar ligeiro e animado com o jogo E então antes de ver nada não esqueça de seu like, se inscreve no canal e vamos nessa pro vídeo Mas calma aí, você vai pegar o Black Myth Wukong, a nuvem vai dar pra você 80 reais de desconto Se você fizer o seguinte, você vai clicar aqui na descrição né Você vai ser levado pra esta página aí Você vai criar uma conta aí, você pode criar utilizando seu Discord, enfim E aí você vai clicar, faça o wishlist do Black Myth Wukong na nuvem Ele vai abrir uma janelinha pedindo pra você abrir a página Ele vai entrar na página da nuvem e lá você vai colocar o Black Myth Wukong na sua lista de desejos Precisa ter uma conta na nuvem também, acredito que você já tenha Feito isso, você volta na página que vai estar ali embaixo pra você clicar no claim né Pra você resgatar os seus pontinhos e pronto Você vai receber próximo do lançamento no seu e-mail as regras De como você conseguir resgatar o cupom que vai dar 80 reais de desconto no Black Myth Mas, vai logo porque é até dia 15 e tem números limitados pra isso, então participa aí Ok, vamos começar então falando sobre o combate do Black Myth A gente vai jogar com o Wukong porque ele é um jogo que se passa na jornada do oeste Que é um conto que existe há muito tempo Na verdade, a princípio, esse jogo vai se passar talvez depois da jornada do oeste Aí cria-se teoria sobre isso E o combate do jogo é focado no personagem né, que é o Wukong E ele tem um combate bem interessante Ele é um jogo meio que de hack slash com leves elementos soul, se a gente quiser considerar E ele é focado muito na esquiva Então sim, você não tem propriamente dito parry no jogo Você apenas vai esquivar Então você tem a esquiva e você tem a esquiva perfeita Que é ao você executar a esquiva em cima do ataque no momento correto Ele existe momentos que você consegue utilizar uma espécie de parry Quando os inimigos atacam a distância você consegue girar o bastão E isso vai defletir alguns ataques E também existe uma magia que o personagem usa Que ele meio que torna o corpo dele de metal E se você utilizar essa magia em cima da hora Você meio que dá um parry no inimigo Mas no geral o combate básico é na base da esquiva A esquiva também tem um cooldown pra você não conseguir ficar spamando ela Então se você der 3 esquivas consecutivas Você vai ter um delayzinho pra você conseguir esquivar novamente O jogo possui ataques leves e um ataque carregado Você bate e você vai encher uma barra de focos Onde você pode executar esse ataque carregado e você vai stunar os inimigos Você pode também lançar o seu bastão como se fosse uma espécie de bumerangue aí também E pra implementar no combate nós temos posturas Onde são 3 posturas até agora A smash form que é uma forma de esmagar Que acredito que vai ser os primeiros movimentos básicos que você vai ter com o personagem A forma de pilar que você desbloqueia lá no level 5 Uma das características dessa forma é você poder esticar o bastão E subir nele pra poder esquivar de alguns ataques ou bater nos inimigos E tem a thrust form que é a forma de perfuração Que você pega lá no level 20 Que eu acredito que essa forma é a que você pode estender o bastão E perfurar o inimigo a distância mesmo Então nós temos esses 3 tipos principais de postura Que vão mudar o moveset Vão mudar algumas habilidades do personagem no meio do combate Isso é bem legal Quando você está utilizando alguma dessas formas Ele gasta uma barrinha, como se fosse uma barra de estamina Como por exemplo o pilar Quando você tiver muito tempo no alto Você não consegue ficar pra sempre ali O momento ela vai ser desativada Também nós temos outra coisa pra implementar Que são as transformações Nós podemos nos transformar em várias coisas Desde coisas mais passivas A coisas mais ativas pro combate Como por exemplo A gente pode se transformar meio que numa forma de pedra Ele fica com a cabeça de pedra bizonha Atancando todos os danos Também ele tem uma espécie de forma de macaco de fogo E isso muda a forma do personagem de lutar As habilidades dele, etc Mas também tem outras transformações Como transformações de inseto Você pode virar um morcego Você pode virar tipo um insetozinho Uma mosquinha E o interessante dessas formas É que você pega elas Então tem chefes Por exemplo Que vão dropar formas relacionadas a eles E existem chefes opcionais Então essas formas podem ser perdíveis Elas funcionam quase como se fosse um item Mesmo que você pega E você pode utilizar essas formas E uma das características legais delas É que elas tem a sua própria barra de vida E tempo Ou seja Eles são recursos muito úteis Quando você pode estar falecendo ali Você ativar essa forma Você vai ter uma vida Uma outra barra de vida E quando ela se esgotar Você não morre Você só perde a sua forma E você volta à sua forma normal Outras Entretanto Ela tem um cooldown Tem tempo Tipo 90 segundos Que você pode ficar naquela forma E depois ela acaba As formas são bem interessantes Porque elas dão Sim um apoio muito bom A princípio Para o nosso personagem E além disso Nós temos magias A princípio São 4 slots de magias Que nós podemos colocá-las E algumas já foram mostradas Para a gente Uma delas é Imobilizar Que você pode parar o chefe No ar mesmo Vai travar ele Vai pausar o chefe Por alguns segundos Assim você consegue se recuperar Muitos ali Que testaram o jogo Falaram que é muito bom Utilizar isso Em momentos De ataques poderosos De chefe Você vai lá Trava ele E aí você sai Do range dele A gente pode criar clones Com o nosso personagem Pode criar uma espécie De anel de fogo No chão Pode utilizar A skill de virar pedra Que não é a transformação De pedra Assim que você fica Meio que de metal Também Então nós temos Todas essas características Que implementam No geral Do combate do game E aqui nós temos O elemento Souls Light Que assim Não sei se dá para a gente Falar que é Souls Light Eu acho que esse jogo Ele está mais com God of War Talvez Mas é que a gente Tem os templos No jogo E os templos Eles atuam Justamente como Uma bonfire Temos aqui Por exemplo Os frascos Que a gente Cura nosso personagem Então a gente bebe Esse frasco Cura o HP Mas esses frascos Eles vão Reabastecer Quando você Quando você Num templo Os inimigos Vão Renascer Quando você For Num templo Então tem Esses elementinhos Do Souls Light Do inimigo falecer Você tem que ir em uma espécie De checkpoint Onde você vai Restaurar toda a sua vida Você vai Restaurar todos os seus itens De cura Você vai deixar seu personagem Limpinho Se ele tiver algum Debuff Bem característica Dos Souls Mas Ele não tem um sistema De Souls De almas Ele funciona Até um pouco Seguido Talvez Você tem uma barra Uma espécie de barrinha Que você vai preenchendo Quando você preenche Essa barra Você ganha Um ponto Ou um nível E esse nível Você não perde ele Independente se você morreu Ou não Entretanto Vamos supor que você está Com 80% da sua barra Para ir para o nível 6 Se você morrer Você vai perder Uma porcentagem Dessa experiência Dessa barra Mas Se você tiver No nível 6 Com a barra zerada E você morrer infinitas vezes Você não volta para o 5 Acho que deu para entender Temos árvores de habilidades Também Que é o que tudo indica Essas árvores de habilidades Podem ser mexidas Quando você quiser Você não precisa estar Num templo para isso Tá bom E elas são divididas em 3 Benefícios gerais Barra passivas Que servem para Habilidades gerais Do personagem Eu vi alguns exemplos De como Por exemplo Você conseguir esquivar Ou aumentar A distância Da sua esquiva A velocidade Da sua esquiva Isso tudo Na nossa aba geral Então ela tem elementos De passiva Para o personagem E aí depois A gente tem uma barra De magias Que são as magias Que a gente tem Para o personagem Upgrade Desbloqueio de magias Possivelmente E habilidades do bastão Então a gente ainda tem Mais ainda magias Que são relacionadas A habilidades Do bastão Pode ser que a gente Buffe o bastão com fogo Enfim Temos essas habilidades Aí Que estão na árvore De habilidades A gente pode também Resetar a árvore De habilidades O que permite A gente brincar E testar E o que a gente achar Melhor E agora Em questões De equipamentos Os equipamentos É aqui que ele Lembra muito O God of War Por isso que Eu prefiro Comparar um pouco mais Com o God of War A gente tem Aquelas armaduras Dos God of War Novos Que tem cores Mais simples Mais raras De sete Igual muitos jogos Fazem Esses sets Dão ali Alguns efeitos Secundários Que vão aumentar Mais a defesa Vão aumentar Mais alguma coisa X E ela muda A aparência Do personagem Então Diferentes Diferentes Desses Estus Flasks Então Ou seja A cabaça De cura Ali Que a gente Tem aqui Também no jogo A gente provavelmente Vão ter outras Ou vamos customizar Que vão dar Curas diferentes Talvez Dá uma proteção Contra algum tipo De dano Ou algo do tipo E A gente tem uma arma Que é meio que fixa Que é o bastão Mas existem Outras versões Desse bastão Eu ainda não entendi Muito bem Como funciona Mas por exemplo Na edição deluxe A gente tem uma versão Do bastão Eu acho que O bastão Ele vai continuar Sendo o mesmo Mas ele vai ter Alguns efeitos Passivos Sei lá Algum tipo de dano Diferente Ou algum efeito Diferente Mas não vai mudar O moveset Ele ainda vai ser O bastão Que você tem Só que serão bastões Diferentes Ou upgrade Diferentes do bastão Isso é curioso Estou bem curioso Para entender isso aqui E vamos falar Do nosso mapa Do game O jogo Ele é um jogo Bem mais linear E ele não chega Nem a ser tão conectado Como muitos pensavam Parece que o jogo Realmente é mais Corredorzão Talvez com bifurcações Mas com Menos backtracking Terão áreas mais Assim Expansivas Um pouco maiores Mas em muitos terços Serão áreas De corredores Mais lineares O jogo Ele não tem o objetivo De ser um jogo Gigantesco E enorme Então eu comparo Um God of War Ainda mais Talvez menor Tá nesse quesito E ele tem Um feeling De ser um jogo Bastante boss rush Porque você tem Muitos chefes Embora você tenha Inimigos comuns Você tem muitos chefes Em pouco espaço De tempo Então dá a entender Que a maioria Ainda tem npcs e quests Que a gente faz Nesses mapinhas Então também tem Mais coisas Pra gente ir Voltar Descobrir Coisas perdíveis Chefes secretos Tudo isso Tá implementado Dentro do game Dificuldade O jogo O jogo ele tem Apenas um nível De dificuldade Tá E o que os desenvolvedores Falaram é quase a mesma coisa Que o Miyazaki fala A ideia é você descobrir Como passar dos chefes E é isso Você vai ter que ir Voltar Você vai ter que persistir E tentar descobrir Formas ou maneiras De você passar aquele chefe Esse jogo ele parece Ter muita variedade Só de transformações Posturas E magias Como tudo isso Se comba Acredito que Será uma das coisas Que a gente vai fazer Nesse jogo É descobrir A fraqueza de um boss Isso é interessante Eu fiquei bem animado De ver que o jogo É nessa vibe Nesse estilo Embora ele não seja Souza Ele seja mais Um hack and slash Com um negocinho Souza ali Talvez Ele ainda tem Esse sentimento De superação Que a gente vai ter Dentro do game E por último Só a duração É que Foi dito Que o jogo dura 15 horas Mas isso foi falado Lá em 2020 O projeto cresceu Eu acredito Que esse jogo Vai ter uma duração De umas 20 horinhas Tá Mas 15 horas Foi o que foi falado Mas já faz 4 anos Atrás Isso Mas várias Informação Aí também E nossos queridos Basicamente é isso Não se esqueça De pegar o Black Myth Com 80 de desconto Lá na nuvem O link Tá aí na descrição E é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau 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 Tchau.